Música Quero ser livre, Senhor Como os pássaros quero ser Alçar um longo voo ao teu encontro Voar no espírito sem medo de cair Chegar à praia do teu coração E mergulhar em teu mar de amor Banhar em tuas águas que curam Saciar a sede e fome de ti Senhor, eu posso voar Sair do chão, me levantar Alçar voo livre no espírito Soltar as amarras que me impedem de ser teu Senhor, eu posso voar Sair do chão, me levantar Alçar voo livre no espírito Soltar as amarras que me impedem de ser santo E ficar contigo E ficar contigo Ser teu amigo Ser teu amigo Ser livre Alçar voo no espírito Senhor, eu posso voar Sair do chão, me levantar Sair do chão, me levantar Alçar voo livre no espírito Soltar as amarras que me impedem de ser santo Soltar as amarras que me impedem de ser santo Soltar as amarras que me impedem de ser santo E ficar contigo E ficar contigo Ser teu amigo Ser teu amigo Ser teu amigo Ser livre Alçar voo no espírito 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 Obrigado.